A ventilação natural, a ventilação também para o ambiente ficar mais arejado, assim é reduzindo a necessidade de ligar lâmpadas ou ventiladores ou ar-condicionado depois que tiver construída a casa ao longo dos anos. Fiação antiga e com muita já que provoca um desperdício de energia. Contratar um profissional qualificado para rever as piações antigas ou ainda tem que reapertar os parafusos do quadro, por exemplo, ou fazer com as técnicas melhores, soldando as emendas e assim por diante. Assim reduz o consumo de forma significativa também. Dentro de casa, vale ressaltar que é preciso diminuir o uso de aparelhos que consomem mais, a exemplo, os condicionadores de ar. O consumo consciente já tem que partir principalmente desses de alta potência, como condicionador de ar, micro-ondas, por exemplo, ferro elétrico, chuveiro elétrico, secador de cabelo, chapinha.